Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Vem, Macalinha, Rojão Traz a senha do VTT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Eu te ver de verão Vem, Macalinha, Rojão Traz a senha do VTT, coração Vou dizer, minha mulher Paraná, capoeira me venceu Paraná Paraná ouê Paraná ouê Paraná ouê Paraná ouê Paraná ouê Paraná ouê Vou-me embora pra favela Paraná como já disse que vou Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Desgaraque o morro, Paraná se mudou para a cidade, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Vou-me embora dessa terra, Paraná Como já disse que vou, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Eu aqui não sou querido, Paraná Mas na minha terra eu sou, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Cantando com alegria, Paraná Mocidade estimada, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná O enfeite de uma mesa, Paraná É um gato e uma colher, Paraná Paranauê, 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 Paraná Paranauê, 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 Paraná Paranauê, 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 Paranauê A mulher pra ser bonita, Paranau não precisa se pintar Paranauê, Paranauê, Paranauê Oi, um catueira é difícil de apanhar É de merraio bonito que aparece a ver a mar Deu uma armada, veio a lua ou ponteira Passa jubo, passa sol, mas eu sou essa poeira Eu me relâmpio, eu me relâmpio 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 Eu me chuvei, eu me molhava Eu me relâmpio Amor é do...